Então tem toda a galera, ó, que é um do Racionais aqui. Caralho, borracha, o vinil do Racionais tá 800 conto. Salve, salve, galerinha! Hoje nós vamos ao encontro do mais raro. Nós iremos visitar uma feira de vinil. Será que a gente encontra algum LD raro? Então, bora lá, vamos botar nossa vida em perigo. Uhul! Bom, galerinha, acabamos de chegar aqui, ó. Bora lá, vamos conhecer a feira de vinil aqui de São Paulo, fi. Não dá nada. Olha que legal aqui, rapaziada, ó. Legião Urbana, 180 reais aqui, ó. 220, show de bola. Dá um liga, puxa um aqui aleatório. 75 reais aqui, ó. Vamos puxar outro, vamos puxar outro, vamos ver o que que dá. Dá um liga. Jimmy Renters, ó. Aí nós vem aqui, ó, vem mais um aqui, ó. Puxar mais um aqui, ó. Olha, as capas é muito da hora, né, mano? As capas é outro nível. Aí tem mais um aqui, ó. O bagulho é show de bola, mano. Olha aí, rapaziada, ó. Feirinha aqui tá lotada, cê é maluco. Obrigado, moço. Desabençoe. Dá um liga, ó. E aqui é lotada, é só a galera que curte o vinil mesmo, né? Eu procurei uns LD aqui, e aí meio que tá difícil pra encontrar, né? Mas bora lá, vamos continuar botando nossa vida em perigo aqui, ó. Só achamos o vinil. Dá um liga, ó. Aqui, ó. Rock, metal, tudo separadinho, bonitinho. Tem muita coisa, pai. Cê é maluco, ó. Mas é muito, ó, do Queen aqui. Tem muita coisa. E a caixa tá cheia, né, mano? Não dá pra ficar tirando tudo e vendo, né? Mas, ó, a gente puxa uns aleatoriamente, assim, ó. Só pra mostrar pra galera. Olha que legal, ó. E cada um é um preço, tudo bonitinho, tudo bonitinho. Aqui, ó. Olha isso aqui, ó. As capas são legais, né, mano? As capas são muito da hora. Olha que legal. Olha isso aqui. Isso aí é 280, isso aqui, ó. Berlim Festival. E é só raridade. Tudo no plastiquinho, tudo bonitinho. Tudo com precinho. Mas o LD mesmo nós não achamos ainda. Mas vamos achar o LD. Galera, quem é novo, se inscreve no canal. Porque esse vídeo é uma estreia. E se é estreia, tem que ter like, né? Tem só essa merrequinha de like aí. Deixa o like aí pra ajudar a gente. A gente tá indo ao encontro do Mais Raro aqui. Só pra trazer esse tipo de conteúdo diferenciado pra vocês. Eu sei que muitos aqui não curtem vinil. Mas sempre tem um ou outro que curte, né? E a gente tem que levar esse conteúdo diferente pra essas pessoas também que curtem. Olha que legal aqui, mano. Isso aqui é uma mesa invocada, hein, mano? O bagulho tem um ano. Então liga. Essa daqui é diferenciada, hein, mano? Olha que legal ali, ó. Show de bola. E aqui tá esse lado aqui, ó. Não, e da hora que você olha aqui, tá lotado, mano. Pessoal, o público, é... Mano, tá mais cheio que Anime Friends, mano. Você é maluco. Olha que legal esse aqui, mano. É bonito, né? Esse é um picture disc. Como é que é o nome? Picture. Picture? É, picture. Picture disc. Ele é menorzinho. Olha que legal, ó. Não precisa abrir, não. Tá aberto. Tá aberto? Tá pra você ver. Olha esse outro aqui, que legal. Que lindo. Nossa, esse é bem diferenciado. É mesmo? Esse é um 10 polegadas, né? E tem de 12 também. Ah, tem de 10 e de 12 polegadas. Pô, esse é bonito. E às vezes tem de 7 polegadas também. E tem um de 7 polegadas. O tamanho normal é quantas polegadas? Cada tamanho é uma polegada, é isso? Esse aqui é 12. Esse é 12. Esse é 10 e tem o compacto disso, que é aquele pequenininho. Certo. Tá aí, ó. Cada um tem um preço, gente. Olha que legal. Sim. Já vem tudo marcadinho, tudo bonitinho. Sim, depende da tiragem. Depende do seu país. É, aí vai tiragem, país, ano, gênero, tipo, estilo. Se foi... Colorido. Não, se é primeiro pensado ou não. É primeiro pensado, assim, aí. E é nacional, assim, cortado. Eu coleciono videogame. Esse universo aqui, pra mim, tá distante ainda. E tem assim, ó. Que nem meu marido, ele coleciona natos do porão. Hum. Assim, acho que ele tem uns 15. Uns 15? Ah, são capas de cor diferente. Os discos tudo são pretos. A capa é diferente. É diferenciada. É diferenciada. E, às vezes, tem um código. Que muda. Só um detalhezinho. Dentro do selo. Que faz ele diferenciado do outro. Olha que legal, gente. Olha esse outro. Olha esse outro. Aqui é lotada, mano. E é legal que a gente vai, assim, ao encontro do mais raro. E a gente acaba conhecendo aqui um público diferente. Eu conheci o Ademar. Inscrito do canal. Tava ali. Ele chegou em mim e falou. Caralho, você já tá procurando aqui igual vagabunda, filho. Anda aí, galera. Ali é 4 por 100. O rapaz tá mexendo ali. Olha, eu vendo. Olha, eu vendo. Origem do samba. Então, liga aqui, ó. Olha esse aqui, ó. 350 esse aqui, ó. Zapatas. Não, o negócio é tudo bem conservadinho, né? Aqui cada um é o preço aqui. E bora lá. Vamos continuar andando aqui a feira aqui, ó. Apaziada ali. Estamos aqui na missão aqui. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Obrigado, amigo. Olha, a feira tá cheia ali, ó. Rapaziada ali. Pegando ali, ó. Dá uma liga. Tem uns CDzinhos ali de 10 contas ali, ó. Vamos ali. O ruim que tá tocando uma música. E a música, se fala, vai dar direitos autorais. Eu vou colocar uma trilha sonora em cima aqui pra não ficar ruim, tá, gente? Nós estamos aqui, ó. Tá lotado, ó. E olha só. A chama aqui, mais um monte. Esse é os baratinhos, ó. Você é doido. Rapaz, eu acho que vai dar direitos autorais ficar das músicas aí, ó. Mas, olha que legal, ó. E tem muita coisa, mano. E tem um monte, ó. E olha ali a banquinha do lado ali, ó. Aqui o negócio é o fervinho no vinil, hein, mano? Ah, eu sou suspeito. Aqui, meu amigo derinho, passa bem, hein? Olha só. E é tudo marcadinho, tudo bonitinho, tudo limpinho. Tudo com o precificado aqui. Aqui é pra quem é mesmo. Aqui é pra quem curte o bagulho mesmo, ó. Tem de monte, ó. Olha aí, borracha. A chama aqui é um monte de perdiz, cara. A feira tá cheia aqui, ó. Dá um liga. Duquis aqui. Tera, samba rock. Calango. Um black flag ali, ó. Pensei que era Call of Duty, mas não é não, pai. Olha que da hora. E tem um monte, ó. Aqui é os de 10 conto? É. Olha aí, ó. Michael Jackson, 10 conto aqui, pai. Aqui é os de 10 reais. Olha, tem um monte, ó. Aqui também, ó. Essas caixas aqui é tudo as de 10, né? Tudo de 10. Embaixo também. Ah, tem embaixo também? Olha aí, ó. Tem um monte ali também, ó. Tá certo. E a feira tá cheia, ó. Dá um liga, ó. A feira tá lotada ali, ó. Olha o tanto de gente. Daqui a pouco eu vou pra lá agora. Vamos conhecer, ó. Ali tem até uns ali, uns expositor ali bem legal ali. Aqui é um evento bem organizado, gente. Ó, pessoal. Mostrando uma outra parte do evento aqui, ó. É bem legal. Tem essa máquina aqui de... Motor mesmo, né? E é da hora porque a parte dela, estrutura que legal. E as mesas também, ó. As mesas, elas são todas com engrenagens antigas, né? O bagulho é muito legal, né? O pessoal ali comendo ali e tal. Tem até uns legocinhos diferenciados aqui, ó. Galera vendendo. Olha que legal. Isso é show de bola, mano. Então tá aí, ó. E aí a gente vai ali. Vamos andando ali no meio da feira pra ver. Essa música aí vai atrapalhar nossa filmagem, borracha. Não dá nada. Mas a gente vai... Vamos aqui, ó. Conhecendo aqui um pouco aqui. Galera aqui, ó. Dá uma par de vinil ali. Pessoal acompanhando aqui, ó. Isso que é interessante. Da hora você mostrar a feira por si só, assim. Andar e conhecer esse público novo. Porque faz parte... Tá distante do meu universo do videogame, né? Olha aí, rapaziada. Esse evento, ele é aqui em São Paulo. É uma cervejaria, né? E a galera tá aqui, ó. É só os amantes do vinil mesmo, né? Eu vim aqui procurar aqui os discos de LD. Mas acabei que eu não encontrei. Foi nada aqui. A feira é bem focada no vinil. Vinil grandão. Vinil de 10 polegadas. Os vinil de 12 polegadas. Eu até aprendi um pouquinho sobre a história do vinil. E é bem legal. Né? Um ponto negativo é a música. Que essa música acho que vai dar direitos autorais. Mas eu vou ter que colocar uma outra musiquinha aqui pra... Pra enganar o YouTube. Mas tirando isso, eu gostei do evento. É um evento bem bacana, né? A gente encontra bastante LD. Perdão. Bastante vinil. Galera que é fã do vinil aqui, ó. E outra. É... É só uma galera jovem há mais tempo que tá aqui, né? Tipo, a gente encontra aqui o pessoal aqui com 40, 50, 60 anos aí. Vários amantes de vinil aqui. E não encontro do mais raro, né? Eu costumo dizer que cada um... Olha o despertador tocando. Eu costumo dizer que cada um aqui vai ao encontro do seu mais raro e isso que é legal, né? Você vê que existe uma comunidade de disco de vinil e essa comunidade é ativa e é forte. Eu deixei o endereço desse evento na descrição. Os caras fazem vários eventos. Eles são tipo uma comunidade que é muito bem organizada. Vários vendedores, vários lojistas, né? É bem diferente do universo da Feira do Rolo que a gente tá acostumado a mostrar aqui no canal do colecionador. Então é bem legal. A gente tá sempre mostrando um público novo, né? Conhecendo, dando uma oportunidade pra isso. Tudo bem que o vinil não faz parte do meu universo, que é o Mega Drive. Mas a gente acaba indo ao encontro do mais raro. A gente vai encontrando muita coisa legal. E é dessa alegria que eu gosto de compartilhar com vocês. Porque o canal do colecionador tá aqui pra isso, né? Pra mostrar as raridades, pra ir ao encontro do mais raro. E... E filmar a feira, mostrar tudo aqui, todos os ângulos bonitinhos. Bom dia, patrão. Pode dar uma filmada aqui? Pode. Olha aí, ó. Olha legal aqui, ó. Já fica tudo marcado os preços aqui, é tudo certinho, ó. Rapazes autorizou a gente filmar ali. Olha que legal. Tem muita coisa. Bom dia, patrão. Olha que legal aí. Quanto tá custando aí os vinil? Depende. Depende. O preço tá aqui dentro, ó. O céu é o limite, né? Não sei. Eu sei que tá no preço do céu agora. Tá no preço do céu agora? Não sei se tá saindo. Tá certo, pai. Eu tô procurando LD. Tem algum? LD? É, LD. Laser disc. Não, nada, né? Não tem, né? Eu já perguntei pra ele. Outra vez a gente trouxe um monte, né? Na feira última. E olha só, a gente dando uma olhada ali, ó. Tem muita coisa ali, ó. Isso que é legal. A gente vem andando na feira aqui, ó. Ó, tem bastante coisinha aqui. E muito disco, mano. Não dá pra mostrar tudo, mano. Até porque, mano, é o maior lugar do São Paulo, do Brasil. Exatamente no dia de hoje que eu tô filmando. Que você vai encontrar esse maior acervo aqui de vinil, né? Então, olha que legal. Da hora que o pessoal enfeita bastante, assim, ó. Coloca tudo precificadinho. Tudo no plastiquinho. Tudo bonito. Ah, e detalhe. Lá do outro lado, lá. Tem umas vitrolas lá pra trocar vinil. Já pra testar, já. Então, tem toda a galera, ó. Que é um do Racionais aqui. Caralho, borracha. O vinil do Racionais tá 800 conto. Deixa o like aí. Já se inscreve no canal pra dar essa força aí, ó. Olha que legal ali, ó. Ó, o Raps de Porão ali, ó. 400 conto ali. É legal, ó. Esse K ali. Só o Iron Maiden ali, ó. Iron Maiden legal aqui, ó. O Iron Maiden, 250. Pô, show de bola. Isso é bem organizado aqui. Ó, Elvis Pleser aqui, ó. Coisa. Ô, perdão, amigo. Desculpa aí. É a voz do vídeo aí. É. Ó, rapaziada ali, ó. Ali é um churrasquinho, cervejaria até. Pra quem quer tomar alguma coisa, comer alguma coisa. É bem legal, né? E aqui tá os vendedores aqui. E é isso. É, rapaziada. Infelizmente, a gente acabou não encontrando nenhum LaserDisc. Mas o que valeu foi a nossa experiência, né? E eu já quero mandar um salve especial para todos os membros nível 1, 2 e 3. E apoiadores com Pixis essa semana. Graças a essa galera, a gente tá destravando uns lugares novos. Muito obrigado. E que Deus dê saúde a todos. Tchau.